Seja muito bem-vindo, esse é o Auto Shopping Global, mais de 60 lojas para você, mais de 3 mil ofertas num único lugar. E a gente começa muito bem com a Scala Multimarcas, que te traz um Fit DX 1.4 automático 2011. O carro é completo, ar, direção, vidro, travas elétricas, por R$ 39.900. E olha, eu quero que você venha com toda a sua família, que você fique à vontade realmente para fechar um ótimo negócio. E agora tem mais uma oferta, olha para você, da Autos ABC. Esse carrão é um Fusion SLE 2.5 2010 completo, inclusive com teto solar, por R$ 48.900. E olha que bacana, hein? Aqui no Auto Shopping Global, o seu seminovo está aqui. Tudo num único lugar. Despachante, corretora de seguros, cartódromo, pista de test drive, praça de alimentação, martelinho de ouro, financeiras, vistoria e muito mais. Agora você pode escolher o seu carro. Agora chegando mais uma loja pra você, é a Bigode Automóveis com Corolla XEI 1.8 automático 2014, completo com bancos de couro e multimídia, por R$ 69.500. Faz o seguinte, pode acessar autoshoppingglobal.com.br. Agora sim você vai comprar o seu carro, pode também entrar lá na rede social, que é muito bacana. E tem mais oferta chegando pra você, da Auto Estilo. É um ponto atrativo 1.4 Flex 2011, completíssimo, por R$ 31.900. Tudo isso esperando por você aqui na Avenida dos Estados, número 8000, em Santo André. Se você quiser ligar, é fácil, 4977-9000. O seu carro seminovo está aqui. Mais de 60 lojas, mais de 3 mil ofertas num único lugar. Aproveita, Auto Shopping é global.